O que é isso? 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 Aqui em sede é um cheiro, ele está em duas partes, em primeira parte uma espalha e em segunda parte duas sofas. Em todos os teluxos superiores tem um grande terraso com chelos. E todos os teluxos estão em um bloco e estes estes passados para o bairro. A fotografia continua com os teluxos superiores. Femili triplex. Femili triplex. Femili triplex. Todos os teluxos estão em um bloco. 115 m². Máximo tamanho 6 mais 1. É um bom número para algumas famílias, se elas querem se deserse juntos, ou para grandes famílias. Femili triplex. Femili triplex. Femili triplex. Femili triplex. Em um etája, gozinha. Em um etája, em um etája, em um etája, em um etája, em um etája. Em um etája, uma espalha. E todas essas as duas são as duas. Então, cada uma tem sua sua casa, sua sua casa, sua sua casa, sua minha casa, sua minibar. Esse é o terceiro. E, finalmente, o sênior suíte. No sênior suíte, em um, em um problema, sobre sênior suíte Landview e sênior suíte City. Em um etája, o sênior suíte City e sênior suíte Landview e sênior suíte Landview e sênior suíte City. Ele que você está vendo nesta. Este é o terceiro. E sênior suíte? Não é? O sênior suíte em um atalm em uma área de uma área, sim. Na parte, o sênior suíte está em um etája. sua комнаta, sua mini bar e em torno de duas комнаtas há uma espalda. Se a gente tira o Senior Suite Land View, aqui você vê que o Senior Suite Land View tem um lugar depois de um lugar tem uma espalda, depois de um lugar primeiro. Depois de um lugar e um lugar e um lugar também tem uma espalda e uma espalda depois depois e depois da porta, e depois da porta, master room, então, uma sala de casa com duas escadas. E, novamente, cada sala tem seu balcão, seu mini bar e sua vana. Número Lake Suite. Em Lake Suite, nós fizemos uma nova e ainda lembramos o nome. Então, antes, nós os vendemos como Love Lake Suite. E o primeiro e o segundo. Aqui, você vê, as fotografias de casa, eles são dois-étais. E, antes, nós os vendemos também. Então, eles vendemos em uma categoria. E agora, nós os vendemos. O primeiro é chamado Lake Suite, Lake Suite SlimUp, a terceiro é também chamado Lake Suite PoolAccess. Aqui, você vê esse render. Ele ainda não está pronto. Ele está pronto até maio. Mas não está com muito. Grande uma falta. Tem um amanhã. E uma Soa e outraulsive room, as uma sala de construções. O primeiro as standing uma missão, da sua casa. Pr Goldman, tem a lesta, a lesta que está subindo na 2ª e a um lugar chamado pool access. O que é o Junior Suite. O que temos, é apenas 4 Junior Suite, 165 quilômetros de m², o máximo de remédio 4, 1, uma grande caixa, uma espalda com uma sala de jacuzzi, e três balcões, então, um terraso em sítio, e a lesta e a lesta e a lesta e a balcão com 6 quilômetros. O Royal Suite é 206 m² e quase igual como o Junior Suite, e a lesta e a lesta e a balcão com o bássín, e quase igual como o Junior Suite, o maior da m² e o maior da m¨ e o maior do bássín com o 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 bássín. E este plan Royal Suite. Agora continuamos com o King Suite. Agora eu não falo sobre o King Suite, eu quero dizer que do King Suite, 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 e essa renovação começou em 2022. there we tendoращ похож ik 지금까지 populista interported com o Bássín com o bássín com o Bássín Com o Bássín Com o Bássín飾. E tchali as abicas num люди realt redes sociais Para já se statt dos장ais. Segunda Corona vai no 122 e mais nosso Papa, o pair de semi digital e광 deste mundo é devido a brjskão. em slide, eles vão выглядеть assim. Kingsuit e VIP Villa começam a renovar em janeiro, e eles também vão estar preparados em fevereiro, ou seja, em maio, eles também vão estar preparados. E nesse slide, nós ainda não colocamos apenas uma foto da foto do Kingsuit e VIP Villa. Então, vamos começar com o Kingsuit. 420 m², o máximo número 4,1. Como o Royal Suit, também tem um balcão, mas, claro, esse é mais mais. O que está em Royal Suit, eles são 16 m², o que o Kingsuit, eles são 40 m². O Kingsuit está em último этаж, e tem dois Kingsuit. O primeiro é em 6 m², e o segundo é em 7 m², o B. É a coitinha, a primeira sala de Kingsuit, a primeira sala de Kingsuit, e aqui, o outro plano de Kingsuit. É, parece, na Royal Suit, mas, em 2 vezes mais. 206 m² Royal Suit, a 420 m² King Suit. E, наконец-то, a última categoria VIP Villa. Opsho, temos 2 VIP Villa. 750 m², e o máximo número 8, mais 1. . 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 Este é o primeiro master room, espalhosa com chacuzia. Este é o terceiro espalhosa. Este é o quarto para Batlera. Eu esqueci de falar sobre o serviço Batlera. Ele começa com Royal Suite, Royal Suite, King Suite, e VIP Velo. O serviço Batlera é o serviço Batlera. O serviço Batlera é o seu indivíduo alimento. Então, se você for algo que precisa, você pode decidir sobre ele ou sobre ele. E outro ponto. O privilégio VIP-comana. O nosso Lake Suite, e a sua categoria, é VIP-categoria. Em Lake Suite, há VIP setup, há VIP setup, há VIP setup. Em Lake Suite, em Lake Suite, há mensagem, e o serviço Batlera. Em Lake Suite, e o serviço Batlera, Então, esperamos, que o sessão será pronto, mas ainda não há 100% de confiança, não sei por isso, mas não posso dizer como vai, mas o VIP-categorio ainda tem algumas privilícias para o aeroporto. A análise de comida, se você verá o redor, o redor do restaurante, o redor do restaurante, com relação em 700 pessoas dentro e 300 pessoas no terra, com relação em 1000 pessoas no país. A concepção de edad é cada dia mudada, então, um dia em italiante, um dia em italiante, um dia em torno em torno em torno, um dia em torno em torno em torno, um dia em torno em torno, e assim, continua. Então, a edad é cada dia não se torna. tuma na steakhouse. É uma questão de 6 alicard. É uma questão de tuma na steakhouse, alicard, paprika – italianos, kassia – cidadania, turmestoros e, finalmente, português-mexicanos. A持ção da pasta é alicard. Isso é gratuito. Stoilmente simboliza 15 euros para взросlых e 7,5 euros para детей. Se reservar é uma semana ou mais, neste caso, você pode fazer uma vez de reservar, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, por exemplo, eu quero dizer que o atelo 24 horas há possibilidade de comer. Quando o restaurante o restaurante, o restaurante, o restaurante, o restaurante, o restaurante, o restaurante, o restaurante. Lobby bar é o principal bar, que trabalha 24 horas. Sandal bar também trabalha 24 horas e Taka Tuka trabalha dentro de uma informeda de uma antena. O restaurante, a maior parte dos bar, onde é o marido, e finalmente, o bar na pyls. Bar Aquavitamina. O bar Aquavitamina. Você pode solicitar fresh. Mas nesse bar, em que é o vitamina, você tem uma escolha de escolha. Porque esse bar é apenas para sessos. Bar Bowling. É um bar que está na igreja. Bileard. Bowling. Bar More é para as pessoas, que gostam de bebê em tímida. Não há escuridão, não há escuridão. Não há escuridão, não há escuridão. É uma música de light, relax. Porque eles estão entre dois blocos. É muito perto do número. Não há escuridão. Não há escuridão. E, finalmente, bar Edwards Sport. É para os amigos de futebol, de futebol ou de futebol ou de futebol. Tem veste tem televisão. E para mostrar любos matos. É Gbisco. É uma escuridão. 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 É uma escuridão de futebol ou de futebol. que vai agressar, e aquapars, aquapark, o 벽córcio. Temuitas com piressão, tem uma espécie de balsanhaus, a qual a utilidade é absolutamente gratis, mas apenas gratis, quando a atendeca o serviço. Carreira estes equipe. Estes equipe também era renovada, quando eu parvo sobre a abenovania em nome, Eu não esqueci de dizer, que não é só no número, mas também no território e no lugar do momento. E o principal de uma novidade foi o clube do clube do clube. O clube do 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 clube. O clube do 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 a quantidade de crianças. Em todos os dentistas, em clube, em aprendizagem, os dentistas. Os programas são geralmente usadas em amfiteatros e essa programas continuam cada dia e continuam a cada duas semanas. Em tечение da semana, cada dia, vai todas as todas as programas. Então, aqui está a fotografia de programas. Provação SPA. Vou falar sobre SPA. Eu vou te dizer que tem duas partes. Na primeira parte é o uso de uso. Hama, sauna, parno e os outros. Se você quiser usar eles отдельmente, então tem uma parte VIP. 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 Hama, parno, SPA, jacuzzi. E isso você vai usar apenas você. Então, кроме você, ninguém pode ir para você. FITNESS-CENTR. Um fita-centro que é um fita-centro que é um fita-centro. Porque, por exemplo, em geral, nasce fita-centro que é um fita-centro. E eles usam muito, que é um fita-centro que é um fita-centro. Um fita-centro que é um fita-centro. Um fita-centro, eu acho que, não sei se é interessante, mas eu vou te dizer que, em geral, há 17 fita-centros. Um fita-centro que é 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 um fita-se. скажите пожалуйста напишите вопрос по пляжу вход в море вологии то есть сразу глубина начинается или начинается этого хотите узнать правильно и это да и песок полностью или все-таки галька маленький камень и есть то есть маленький вот он находится где уже начинается море но как сказать не совсем мешает маленький камни есть глубина глубина не сразу начинается то есть не знаем на как это переводится на русском языке но по этапу хорошо скажите просто если бар на пляже подскажите тот бассейн что с подогревом он работает круглый год для деток маленький который работает в детский клуб и который две крытые бассейны они круглогодично подогревается а который этот часть вам сказал что маленький часть на улице то есть территория подогревается он подогревается только в летнем сезоне зимнем сезоне он не работает подскажите что касается питания для детей в основном ресторане у вас есть отдельная зона для детей хорошо у нас в главном ресторана есть три зона это первый для детей второй для веганов и третий для которой людей не пользуется будет который место для детей там можно найти все и баночное питание остальные которые нуждаются для детей кроме того если вам нужно будет плендаш или микроволновка или какие-то помощь тогда просто можете обращаться любой официант в главный ресторан и не будет с удовольствием вам помочь и еще в детском клуба питание тоже есть и подскажите если безглютезное питание да есть отдельный станд только для безглютенной то есть едой а именно туда что включен не знаю но могу попросить и вам сказать главное что она есть 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 уточнить обновляли ли вы зонтики и шезлонги так частично так отвечу вам не абсолютно все мы частично не и уточнить еще по поводу анимации для деток также она присутствует в вечернее время конечно анимационные программы то есть скажем так для детей не только в детские клубы есть отдельный анимационный состав который только интересуется детьми они сделают мини диско отдельные программы создает конкурсы то есть игры допустим футбол организует и то есть детей абсолютно скучно не будет это могу гарантировать уточните какая ваша концепция больше для семейного отдыха больше для семейного отдыха да правильно и подскажите какой процент у вас отдыхает туристов из европы могу вам так сказать с апреля то есть сначала апреля до середины мая в основном приезжают англичане потом после мая уже начинается с германии с голландии с франции с румынии польши и сельбии в основном европейцы и в среде уже где-то июнь июль август в основном русские гости и потом с октября опять начинается европейский спасибо коллеги есть ли еще какие-то вопросы к нашему представителю у вас есть шанс задать все что вас интересует у нас уже есть у коллег бронирование ваши отели вот и хотят ваши контакты вы рассказали абсолютно обо всех деталях спасибо вам большое за такой информативный вебинар представление вашего отеля хорошего вам дня хороших нам всем продаж успешного раннего бронирования спасибо вам большое до свидания пожалуйста до свидания дэмэр地 и 1 Obrigado.